Esse é o Acápsio, e nós vamos falar agora da Starlink na Amazônia, que a mídia tradicional tem criticado muito, falado que, nossa, que está sendo usado por garimpeiros e coisa e tal como uma coisa ruim. A gente sabe por quê, porque quem trouxe a Starlink para a Amazônia foi o Bolsonaro, o Elon Musk até esteve aqui no Brasil com o Bolsonaro para inaugurar a Starlink lá na Amazônia, e eu avisei na época que isso vai ser uma revolução na Amazônia, e está sendo muito mais do que garimpeiros. Detalhe, é lógico que se tem disponível o garimpeiro vai usar, todo mundo está usando lá, mas o problema é, se tem um lado ruim dos garimpeiros estarem usando, tem um lado bom do resto todo que está usando. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, infelizmente eu ainda estou saindo do meu sistema, não consigo dar o nome do pessoal que sugeriu a notícia, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, e agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a reportagem aqui do Ronaldo Lemos, ele fala sobre a Starlink que está se espalhando pela Amazônia. O Elon Musk ativou o sinal, vocês lembram, no governo Bolsonaro, e a ideia era botar antenas nas escolas da Amazônia, e de fato um monte de escola já está usando a Starlink, mas evidentemente no momento que você tem a possibilidade de usar antena, e eu tenho uma Starlink lá em casa, também no Rio de Janeiro, é uma coisa revolucionária, é realmente uma internet de muito boa qualidade, por um custo bem razoável, e a grande vantagem é que esse custo é o mesmo, para mim que estou no Rio de Janeiro, e para a pessoa que está no interior do Amazonas, ou no interior do Goiás, interior de Minas Gerais, interior de qualquer lugar do Brasil, porque até hoje você tinha uma diferença muito grande, para quem mora em cidade, você contratava um plano baratinho, tinha um monte de plano disponível, com velocidades razoáveis e coisa e tal, então você se virava em grandes cidades, em cidades médias, em cidades pequenas também, mas o problema, e o pessoal do campo? No campo sempre foi um problema isso, algumas pessoas conseguiam, usando a internet via rádio e coisa e tal, outras contratavam aquele satélite de órbita alta, tem vários aqui no Brasil também, que oferecem planos de vários valores também, mas tipicamente a internet não tem uma velocidade muito alta, e ela tem um lag muito grande, ela tem um delay muito grande essa internet via satélite, para quem já falou em telefone via satélite, sabe como é que é isso, é complicado de você falar, porque tem que lembrar de falar, esperar a outra pessoa, porque a sua voz vai demorar um tempo para chegar lá, e depois a voz da pessoa voltar para você, se você não estiver acostumado, fica uma lambança você estar falando via telefone, via satélite, mas enfim, a Starlink do Elon Musk resolve esse problema, por quê? Porque são satélites de órbita baixa, então eles ficam muito mais perto do solo, e conseguem velocidade de transmissão, e o delay, o ping, muito mais baixinho, então, e é um preço que hoje está mais ou menos para par com a cidade, ou seja, uma coisa que realmente é inédita, imagina, na Amazônia, até em cidade grande lá na Amazônia, internet de boa qualidade era difícil, agora você tem Starlink, que em qualquer lugar da Amazônia, você consegue a conexão, isso aqui, uma coisa que o Bolsonaro trouxe para o Brasil, vamos lembrar disso, e aí o cara lembra justamente que, olha só, curiosamente a imprensa brasileira tem destacado só o lado problemático dessa conexão, que é o fato de ser usada por garimpos ilegais, e por que a imprensa tradicional, tanto a brasileira e a do exterior, insiste tanto nisso? por vários motivos, porque primeiro, eles estão perdendo, de novo, o principal fato que eles têm hoje, por exemplo, a Amazônia é uma região em que muita gente ainda vê televisão, por quê? Porque não tem internet, então você ainda tem uma grande audiência de redes de televisão, coisa e tal ali, a imprensa internacional é da mesma maneira, mas eu acho que tem mais um fator nessa história toda, que eu já mencionei em outros vídeos, que é o seguinte, a Amazônia, ela é muito usada para propaganda, o pessoal adora usar a Amazônia, basta ver com a questão do Bolsonaro, surgiram um monte de notícias de que o Bolsonaro estava queimando toda a Amazônia, o Macron falou, o Cristiano Ronaldo falou, e coisa e tal, no final das contas, não tinha nada de diferente, é o que acontece todos os anos na Amazônia, na época da seca, o pessoal limpa terreno, terreno que já é cultivado, não é terreno de floresta, limpa com fogo, não tinha nada de mais, tanto que as queimadas da Amazônia estão maiores agora com o Lula, do que estavam com o Bolsonaro, e você não vê ninguém falando, e o pessoal fala, usa a Amazônia desse jeito com muita facilidade, principalmente porque ainda é uma caixa preta, as pessoas que estão dentro da Amazônia, muito poucas dessas pessoas, tem capacidade de falar com o mundo exterior, lógico que tem muitos lugares lá, tem muitas cidades com internet e coisa e tal, mas se você pegar o grosso da área ali, ainda tem muita área que simplesmente não tem conexão com a internet, então as pessoas que estão lá, que poderiam dar o testemunho dela, poderiam falar sobre o problema com muito mais autoridade do que qualquer um de nós, elas não têm esse acesso, porque elas não têm acesso à internet, e isso está mudando aqui. Então, o que ele está falando aqui justamente, é que o impacto é muito mais amplo, a nova tecnologia está sendo usada em regiões remotas, por comunidades, povos indígenas e escolas, iniciativas de comunicação locais usadas por diversos povos originários, estão migrando do rádio para a internet, imagina a revolução que é isso, o pessoal usava rádio para falar, só que rádio tem um monte de problema, à distância você não consegue falar, tem dia que está com tempestade, você não consegue falar, pela internet você consegue o tempo todo, tem milhões de ferramentas pela internet para você se comunicar, e imagina a quantidade de aplicativos que pode surgir para o pessoal que faz navegação via barcos ali na região, enfim, o uso chegou até os barcos, por exemplo, para ir de Manaus a São Gabriel da Cachoeira, a rota do barco expressa que dura 24 horas, o trajeto pode ser feito hoje em embarcações que oferecem a conexão de alta velocidade aos passageiros via Wi-Fi, usando para isso o serviço da Starlink, ou seja, você vai num navio que leva 24 horas para chegar no destino, mas você pode ir lá brincando na rede social, vendo post e coisa e tal, olha a revolução que é isso, e aí é o que eu falo para vocês, isso daí tem um potencial que a gente não começou a ver ainda, por enquanto isso aqui está na infância, o pessoal lá da Amazônia, os ribeirinhos, o pessoal que está bem no interiorzão, lá está começando a aprender a usar a internet, esse pessoal, muito em breve, vai estar aí com seus canais no YouTube, vai estar com suas redes de notícia, vai estar falando um monte de coisa aí para um monte de gente, e isso vai ajudar a quebrar essa mística da Amazônia, que a imprensa internacional e a nacional, adoram usar para fins políticos, eles não vão poder mais falar qualquer coisa, porque as pessoas lá da Amazônia vão poder dar o testemunho delas, vão poder esclarecer exatamente o que está acontecendo lá, então eu acho que isso aqui é uma das coisas que tem mais impacto, das várias coisas positivas que o Bolsonaro fez no governo dele, eu diria que essa daqui é uma das que vai ser mais revolucionária com o tempo, e é o que eu falo para vocês, é a informação descentralizada e distribuída que vai mudar o mundo, olha só o que eu estou falando, e isso aqui é muito importante nesse contexto. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.